O trabalho da SESI e do INEA na fiscalização de barragens deu um passo importante hoje. Nessa quarta-feira, todos os empreendedores das barragens de grande porte fiscalizadas pelo INEA no Estado foram notificados a realizar a inspeção de segurança regular nas estruturas. O grupo, criado na Secretaria para tratar do tema, tem trabalhado incansavelmente para que em 90 dias tenhamos a maioria das estruturas totalmente adequadas à legislação ambiental e de barragens. Todas as barragens que são consideradas prioritárias pela Agência Nacional de Águas serão vistoriadas nas próximas semanas. É importante lembrar, no entanto, que não temos no Estado barragens como a de Brumadinho. E aquelas que o INEA fiscaliza são barragens de acumulação de água em reílios estaduais ou que retém resíduos industriais. A maioria delas é de pequeno porte. Mas a Secretaria está tratando desse tema como assunto prioritário. A CEAS e o INEA realizam um trabalho preventivo, a fim de atender a legislação em vigor e proteger a nossa população do Estado do Rio de Janeiro. A CEAS e o INEA realizam um trabalho preventivo e proteger a nossa população do Estado do Rio de Janeiro. A CEAS e o INEA realizam um trabalho preventivo e proteger a nossa população do Rio de Janeiro. A CEAS e o INEA realizam um trabalho preventivo e proteger a nossa população do Rio de Janeiro.